Mais gordinho, né? Não, eu já tava magro porque eu já tava mais fit um pouquinho antes, mas sim, fui obeso já. Pessoal, vamos lá, vamos lá, que senão a gente não vai conseguir se manter dentro do horário. Bom, vocês sabem que eu adoro citações, então começando a citação do Eretti. Se alguma coisa está errada, olhe primeiro para o estômago. Com certeza, me tornar higienista não foi minha primeira opção, minha primeira ideia. Eu tentei me tornar artista, mas o mundo da arte não sabia valorizar minha arte, né? Eu também tentei virar modelo, mas o mundo da moda não soube valorizar meus 1,90m, meus ombros largos e meus cabelos louros. Então, é, bom, isso sou eu quando criança. Isso é foda. Isso é foda, fala esse, pô. Esse sou eu quando criança. É, só para ilustrar um pouco mais o que eu vou falar logo em seguida. Mas, eu adoro essa teoria de um carro. Imagina se você só tivesse um carro. O que você ia fazer com ele? Bateram no meu no outro dia, um dia antes do retiro. Cuidar. Cuidar muito. Se você não pode comprar um carro novo, você só pode ter aquele carro. Como que você vai cuidar do carro, entende? Obviamente, você vai ter muito mais cuidado, mas a gente não percebe que a gente só tem um corpo. Entende? Tipo, você só tem um corpo. Você cuidaria mais ou menos assim, né? Um carro mal estacionado. Sei lá como conseguiram botar o carro aí. Então, minha história com jejum. Ou seja, eu desde pequeno, eu tinha muita pouca fome. Na verdade, fome real. Eu tinha apatia em relação aos alimentos naturais. O que eu gostava era... Me dava arroz, feijão, bife, batata. Eu não queria. Mas, me dava um alimento industrializado, eu queria. E aí, no final das contas, é. Quando eu comecei a praticar o higienismo, eu vi que eu não tinha fome nenhuma. Eu não tinha muita vontade de comer. E eu tinha ânsia de vômito com alimentos naturais. Ou seja, a face tomate eu fui comer aos 20 anos. A primeira vez que eu comi a face tomate. Eu precisava jogar um quilo de molho rosê na salada pra conseguir comer ela. Banana, tudo que eu botava... Sinceramente, até o primeiro ano, assim, de higienismo, eu precisava jogar meio quilo de manga na salada pra conseguir comer ela. Porque senão não descia. E aí, isso sou eu, obviamente. Eutrófico, como a gente chama na nutrição. E oito dias de jejum de água, restrição calórica proteica por um mês, 13 quilos a menos. Ou seja, eu fiz cinco jejuns longos no mesmo ano. Eu comecei a ler o Shelton. Me inspirei, né? Porque eu vi que era o caminho que eu precisava seguir. Eu precisava recuperar a minha saúde. Não estou estimulando o jejum, porque, infelizmente, eu não posso. Até a gente ter dados científicos, etc. Eu só passo as informações e o que eu fiz como minha experiência pessoal. Mas eu sou convicto que salvou, obviamente, minha vida e melhorou ela em inúmeras maneiras. Então, eu fiz um jejum de 24 dias, outro de 19 dias, outro de 15 dias, outros dois de 10 dias e outro de 7 dias no mesmo ano. Eu até tranquei a faculdade por seis meses só para estudar e jejuar, para me dedicar a isso, porque meu pai achava que eu estava maluco, né? Mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia ser muito mais produtivo, né? Como pessoa, como profissional, etc. Eu entendi que saúde... Tudo que a gente quer fazer, a gente depende de saúde. Então, quanto mais saudável você é, mais você vai curtir a viagem, mais você vai curtir a vida, mais você vai conseguir solucionar um problema rápido. Tudo vai funcionar melhor. E eu queria ser que nem meu pai, por exemplo. Nasceu em Roça, 80 anos atrás. O bicho tinha uma estrutura óssea desse tamanho, largo, pesado. Mamou até os seis anos de idade. Era imigrante da Itália. Aquela coisa da Terra Nostra, que muitos de nós vimos a novela... Não viu luz até os 20 anos de idade. E ele conseguia beber, fumar, comia muita comida industrializada e trabalhava ali oito horas por dia, não ficava doente, não tinha problema nenhum. Eu ficava impressionado. Eu falava, caramba, como que ele faz isso? Hoje em dia eu entendo, né? Programação metabólica, vários fatores, mas ainda assim, eu queria aquilo. E foi isso que eu mentalizei. Depois desses jejuns, eu comecei a... Obviamente, eu fui outra pessoa, mas no meu jejum de 24 dias, eu chorei. Mais pro final do jejum. E não só jurei a mim mesmo que não ia deixar mais ninguém passar pelo que eu passei, que foi uma infância bem doente, cheia de problemas de saúde, mas que eu comecei a ter essa ideia de começar a trabalhar com isso cada vez mais. Foi seis meses depois que eu adotei o frutivorismo, quase há 16 anos atrás. Foi a melhor sensação do mundo. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, assim. Era como se fosse meu corpo, meu espírito fossem coisas diferentes. Sabe? Era como se eu visse meu corpo chorando, mas era ele chorando. Eu não conseguia ter controle sobre ele. Entende? Não era como se você chora quando você fica triste por alguma coisa. Era como se... Não sei se é a influência da microbiota, é alguma influência que eu acho que é hoje em dia. Eu acredito que seja a microbiota intestinal, né? Que ela conversa com o nosso cérebro. Mas foi a sensação melhor do mundo. A sensação mais impressionante. Eu já usei até êxtase na minha época de moleque, em rave. Sabe? Já fiz muita besteira. E nada se equiparou à sensação do jejum com o bem-estar e saber que eu estava no caminho certo, né? Então, não sei se vocês viram o meu jejum agora de 40 dias que eu quebrei. Nos últimos dias eu chorava pra caramba e sem razão nenhuma, né? Razão, sim. Parecia que minha coluna estava descomprimindo. Meu ouvido até... A mandíbula ficava estalando. Meu ouvido parecia que eu via melhor. Parecia... Era muito impressionante a coisa como acontece, né? Você chorava, mas a sensação não era ruim. Era muito boa. Era muito boa. Era um choro de felicidade. Era como se o corpo estivesse me falando. Eu já te peço isso há mais de 20 anos e você nunca me ouviu. Entende? Era como se ele já quisesse jejuar, mas eu nunca tinha permitido ele jejuar. E é uma coisa que não é um controlável, entende? É como se o corpo estivesse conversando com o meu espírito. Ou meu corpo estivesse conversando com o meu cérebro. Era uma coisa única, assim, que eu nunca tinha sentido, né? Obviamente mudou minha vida, por isso que eu faço o que eu faço hoje. Agora, o seu primeiro foi 22 dias? 24. 24. Eu acabei quebrando porque, obviamente, na época eu não sabia de nada. Eu ia perder o período letivo da faculdade, porque eu já tinha perdido duas semanas. Se eu perdesse três, eu ia perder o período letivo inteiro. E também porque, obviamente, eu jejuei em casa, né? Meus pais, minha ex-namorada falando que eu estava maluco, que eu estava me prejudicando. Eu ia prejudicar todo mundo, etc. Todo mundo te critica, né? Porque não entende. Eu sei. Você já ficava quente? Super, eu podia ir mais. Eu sabia que eu sentia que eu queria ir mais. Quando eu quebrei, eu me arrependi porque o corpo queria ir mais, né? A sensação era, tipo assim, não quebra ainda, né? Mas antes você fez jejum intermitente, antes disso? Não, porque eu estava há seis meses de frugívoro. E eu não entendia, não tinha dado na ciência, não tinha quem aprender. Nem existia o termo jejum intermitente. Não existia nem o termo na literatura. Ou seja, os pesquisadores começaram a publicar depois de 2006, né? Sobre o jejum intermitente. Ninguém sabia o que era isso. Falava mais do jejum em sílico... Não, não tinha ninguém falando. Era o Shelton. Só o Shelton. Era o Shelton, entende? Era o Shelton e o Graham. Que aí o Graham estudou o trabalho do Shelton e o Graham aumentou. O Graham ainda está vivo. O Shelton morreu na década de 84. Ao invés de medicina, jejue por um dia, Plutarco. Então, o que acontece? A gente tem que entender que existem vários tipos de jejum. Mas existe só um jejum. Ou seja, existe jejum de suco, jejum religioso, jejum exibicionista. Existe um monte de jejum que as pessoas fazem. Mas nós falamos só de jejum higienista. Ou seja, da forma que animais jejumam na natureza. Então, por isso que a gente brinca que jejum de água é, na verdade, um oximoro. Porque jejuar é abster-se de. Então, você está se abstendo de tudo, menos água. Oximoro são duas palavras que não vão bem juntos. Tipo, político justo, inteligência militar. Eu vou apanhar agora, hein? Boa motorista. Jejum com água. É jejum com água. Jejum de comida, na verdade, seria, né? Só ingerindo água. Então... E água inclui água de coco? Não. Sem nutrientes. Então, o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 para o Oximoro, mostrando a reciclagem celular, que é chamada de autofagia. Ou seja, a célula se come internamente, usando aquele combustível velho para se nutrir e para se renovar também, né? Aí mostrando o que acontece com a iniciação da autofagia. E literalmente, olha lá, vai o autofagossomo literalmente degradar aquilo, engloba e come, né? Então, a gente resolveu que a célula está fugindo, né? Aí, ou seja, uma das questões do envelhecimento é o acúmulo de proteínas e organelas danificadas que ocorrem continuamente devido ao normal metabolismo e causam toxicidade celular. A autofagia é um mecanismo evolucionário dentro de todo o organismo, dos mais simples ao mais complexo, que sequestra os componentes celulares através do autofagossomo e entrega-os ao lisossomo para degradação. Este mecanismo de reciclagem é essencial para a homeostase. Ou seja, a homeostase é o equilíbrio do organismo. É que nem malhar, como eu sempre dou essa analogia. Você malha hoje e você descansa no dia seguinte. Então, o que isso quer dizer? Você sabe que degradou demais o músculo. Se você ficar forçando demais, comer é a mesma coisa. Você botou um sobrecarga no organismo. Você tem que descansar, você tem que deixar ele limpar a casa, né? Uma redução na autofagia ligada ao envelhecimento acelerado e doenças neurológicas, câncer, diabetes, etc. A autofagia é literalmente um controle de qualidade, uma renovação celular para manter o funcionamento celular no mais alto nível. Então, a gente vê, como a gente já tinha falado, a própria Bíblia sugerindo o jejum de Daniel. E vários jejuns bíblicos, como o jejum de 40 dias, etc. E, cara, para para pensar. Eles iam sugerir o jejum de 40 dias sem saber que um ser humano consegue viver 40 dias sem água, sem comida? É óbvio que eles sabiam já que dava, entende? Por mais que seja visto como uma história, mitologia, etc., eles já sabiam que dava, né? Então, a gente vai para médicos famosos ao longo da história. Por exemplo, Hipócrates já prescrevendo jejum. Eu não vou ler aquela citação dele, todo mundo já viu. Todos temos um médico dentro de nós. Aí a gente vai para Paracelsus, 1500. Jejum é o maior remédio, o médico que vem de dentro. A Vicena, um médico famoso na Árabe, sugerindo o escritor do Canone, da medicina, um dos médicos mais influentes da história, dava ênfase em dieta e jejum. Aí a gente tem o do Edward Rukidui, mais recentemente, um cirurgião de guerra americano, que o filho dele está quase morrendo de difteria, botou o filho dele para jejuar por 18 dias à base de água, porque ele via que os pacientes que jejuavam, que não comiam, se recuperavam mais rápido de uma cirurgia e qualquer problema de saúde. E ele testou no filho dele porque ele nem ainda era higienista, nem acreditava. O higienismo, acho que na época, não, já tinha sido inventado, mas ele nem sabia sobre o assunto. Ele alega, embora tenha começado a minha prática coberta por uma néva de superstição médica, cheguei à conclusão que apenas a natureza pode praticar medicina. Ele escreveu um livro chamado O Plano do Não Café da Manhã, ou seja, ele já estava falando de jejum intermitente em 1900, e a cura pelo jejum. Eu descobri que meu maior serviço ao lado da cama do doente é de um interpretador de sintomas ao invés de um vendedor de drogas. À medida que minha experiência crescia, também crescia minha fé na natureza. A maior parte dos casos que se encontram na mão de um médico são triviais, autolimitados e rapidamente se recuperam, mesmo sobre as mais crucificantes dosagens medicamentosas. A natureza ganha a vitória e o médico carrega a honra. Alimente e alimente o doente, dizem os médicos. Os livros dizem para manter a força ou a vida no corpo e ainda assim a natureza é absurda o suficiente para ignorar toda a prática humana evoluída pela experiência e de sua própria forma sustenta o poder vital enquanto cura a doença. Ou seja, mesmo comendo, a pessoa fica boa da doença. Você quer tirar uma foto? Edward Hucki Dui, The No Breakfast Plan and The Fasting Cure. Henry S. Tanner, um médico que tentou se matar em torno de 1877 porque ele estava muito doente, não conseguia resolução para as suas doenças, se sentia tanta dor, tanta dor, que não aguentava mais viver. Ele falou, vou tentar me matar, mas ele não conseguia se matar. Ele pensou, vou parar de comer que pelo menos eu consigo me matar não comendo ao invés de me enfiar uma faca. No final das contas, no décimo dia ele ficou extremamente se sentindo muito bem, jejuou por 40 dias, todo mundo duvidou dele, aí ele fez um jejum excepcionista com mídia, o New York Times, médicos, tudo supervisionando ele. Ou seja, ele não conseguiu comer, todo mundo estava olhando ele e mesmo assim, ele começou a virar, ele e o Dui eram os primeiros médicos dos Estados Unidos por volta de 1900, 1870, 1880 a sugerir a cura pelo jejum. Arnold Elet também tentou se matar jejuando e ele acabou se curando e descobrindo o higienismo, começando a viver de frutos. Ele tem dois livros que tem até PDF na internet de graça, quem quiser. Jejum Racional e a Dieta Mucosa. Ou seja, ele sugeria que uma dieta de frutos e vegetais não gerava muco. E é exatamente isso que a gente sente. Quando eu como amido, mesmo germinado, eu sinto muco. Dentro de 14 meses, Elet jejuou por 126 dias à base de água. Ou seja, em quase um ano, ele fez vários jejuns, um de 49 dias. E ele sugeria que a raça humana está morrendo de envenenamento alimentar. O segredo é esse, o homem não fica faco pela falta de comida, mas devido à eliminação de venenos no seu sistema. Essa é a perspectiva higienista que a gente estava falando aqui mais cedo, mas a gente não tem dados científicos para embasar. A não ser um drogado preso em uma instituição e sofrendo, passando abstinência e sentindo calafrios. Então, vários médicos... Tem documentário dele no meu canal. Dez minutos de documentário dele no meu canal. Mostrando a história dele e tudo. Tem várias dessas coisas que a gente conversou aqui. Minhas documentárias no meu canal, feitos que não foram por mim, não. Foram por outras pessoas e eu acabei postando lá no canal. Tipo, do Pottinger Cat, isso é muito legal, né? Daria para passar esses documentários aqui, mas é... É muita coisa. Nas mãos do habilidoso praticante de medicina, a total abstinência de alimentos é uma arma incrivelmente efetiva na recuperação da saúde. Sérgio Morgulhos, professor de bioquímica da Universidade de Nebraska, em seu livro Fasting and Under Nutrition. Ou seja, desde 1800 e pouco, antes do Shelton, já tinha gente falando sobre jejum e testando em animais de laboratório. O Morgulhos tem uma pesquisa que eu mostro em outra palestra sobre jejum, mostrando que os animais, depois de perdendo 40% do peso, se tornavam mais fortes, mais pesados, assimilavam melhor a proteína e ganhavam até mais densidade óssea também. Nomes e históricos de líderes religiosos. Eu jejuo por uma maior eficiência mental e física. Platão. Buda. Fez jejum de 40 dias e era famoso por comer bananas. Yogananda. Jejuar é a natural forma de regeneração. Quando animais ou selvagens estão doentes, eles jejumam. A verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. A verdadeira saúde é impossível sem o rígido controle do paladar. Um jejum genuíno limpa o corpo, a mente e a alma. Aí o médico falando com o seu paciente. Vamos pegar leve. Eu quero que você jejue entre as refeições. É o que a gente estava conversando aqui. Metamorfose. Ou seja, as pessoas têm tanto medo de jejum, mas é uma coisa comum em todo tipo de organismo no planeta Terra. Planta é jejum. Ou seja, você pega um galho de figo e replanta ele no chão, mas é um galho, não é a raiz. A boca da planta é a raiz. O galho consegue se comer por dentro, criar novas raízes e criar uma nova planta. Você faz isso com amoras também. Ou seja, elas têm a capacidade de autofagia demasiadamente grande, como uma minhoca, por exemplo. Minhocas você corta em três, crescem em três novas. Entende? Você pode botar no Google Axolot. Uma salamandra famosa por ser presa em laboratório, porque eles ficam tirando partes dela e vendo quais genes ela ainda tem, que nós perdemos da evolução, que ela consegue regenerar um braço, uma cauda, etc. E ela não envelhece. Ela continua em um estado bem jovem ao longo da vida. Se você olhar para a cara de frugívoros, parecem meio que garotinhos. Eu, hoje em dia, como mais proteína propositalmente, mas você vê vários vídeos e fotos minhas antigas, eu pareço que tenho 15 anos, 16 anos, 17 anos, sei lá. Quanto menos proteína eu como, mais eu vejo o rejuvenescimento. Então, isso aqui é um processo de metamorfose super comum. Ou seja, o girino, ele literalmente... Não. Agora eu me perdi. Já faz tanto tempo que eu não falo sobre... Eu escrevi isso já tem quase 15 anos atrás. O girino, ele se transforma em um sapo através de o processo de metamorfose que ele come em sua própria cauda. Ou seja, ele se autoriza, ele se come internamente para se construir um animal completamente diferente. Da mesma forma que a lagarta. Ela come que nem uma glutã por mais de 20 dias, engorda, depois cria um casulo por ela mesma, entra dentro do casulo, se autoriza, ou seja, se come internamente, vira uma gosma dentro do casulo e depois dali se reconstrói um animal que tem asas completamente anatomicamente, biologicamente diferente. Esses animais não têm medo de... Mesmo sendo pequenininhos, entrar num casulo e jejuar por 20, 30 dias. Hibernação, estivação. Ou seja, o urso jejua, mas o urso é animal de sangue frio. Não. Vários animais de sangue quente também são famosos por fazer a hibernação nos trópicos, que é chamada de estivação. Então, a metamorfose, o jejum nas plantas, são vários exemplos de jejum nos animais, como, por exemplo, o salmão, que é famoso por ladar contra a correnteza e jejuar por, sei lá, 30 dias. E ele consegue ficar mais forte porque ele está mais magro e está jejuando. E aí ele chega lá no final, reprocria, e aí ele dá o ciclo da vida dele. A foca peluda do Alasca, que jejua por em torno de dois meses, procria com 50 fêmeas, ou 45 fêmeas, cada fêmea ela insemina por cinco vezes e ainda luta com os machos para proteger o seu próprio arém e depois se joga no mar de novo e volta a comer quase pele e osso. Benefícios fisiológicos e biológicos do jejum. Nós já sabemos de redução de glicemia, insulinemia, GF1, colesterol, triglicerídeos, redução do batimento cardíaco, pressão arterial, redução da inflamação, estresse oxidativo, aumento do hormônio da saciedade, aumento da sensibilidade à insulina, aumento da resistência celular ao estresse, aumento da autofagia e normalização da microbiota intestinal. Então... Esse tá que tá. Eu tava fazendo stories aqui, a frente saiu, mas eu não tô... O prolongamento da vida e rejuvenescimento, mais eficaz perda de peso, isso já sou eu escrevendo, né? Melhoria em todos os biomarcadores e parâmetros mensuráveis da fisiologia, tanto físicos quanto mentais, estimula a neurogênese, melhora a capacidade cognitiva, melhoria no sistema imune, menores incidências de diabetes, doença cardiovascular e elevação espiritual, né? Que as pessoas alegam. Isso aqui é... Ah, a tabela saiu pequena. Mas isso aqui é uma tabela, dou uma pesquisa, eu acho que tá mais pra frente, do True North Health Center, mas tem outra palestra também sobre o jejum, que é a palestra mais científica. Eles mostrando que perda de peso causa queda da pressão sistólica em 1.6. Dieta vegetariana e rica em fibras, 2.8. Corte no consumo de álcool, 4.8. Exercício físico, 8 pontos. Remédios, queda da pressão arterial em 12 pontos. Jejum higienista e realimentação higienista supervisionada, 37 pontos. Mas isso é o True North, então eles usam comida cozida, né? Higienista, mas cozida. Então, mais ou menos, o que acontece em todo o organismo, né? O sistema nervoso central, neuroproteção, circulação e glicemia, redução da insulina, aumento do cortisol, fatores tróficos. Ele vai mostrando todos os fatores que acontecem, né? Redução da massa no tecido adiposo, aumento da resistência ao estresse, aumento da sensibilidade insulínica, estabilidade proteica, né? Que a gente chama de proteostase, pode bater. Suprarregulação da sirtuína, né? Isso aí é um slide, na verdade, do Matthew, do Mark P. Madson. As alterações em todos os sistemas, que uma pesquisa do Longo publicada, Fast Induces Multiple System Regeneration, jejuar induz regeneração múltipla dos sistemas. Ou seja, o cérebro tem benefícios, sistema cardiovascular, sistema adiposo, músculo, intestino, fígado, sangue, e por aí vai. Se vocês digitarem Mark P. Madson, o Luiz Fontana, o Walter Longo, eles vão ter pesquisa atrás de pesquisa, publicados nos principais jornais médicos científicos. Você pode jogar no Sci-Hub, que é um pirateador de jornais médicos científicos, porque a gente usa sem dó mesmo, porque os jornais médicos científicos são financiados pelos impostos do povo americano. aí eles fazem as pesquisas, aí eles publicam as pesquisas e vendem o jornal a 50 dólares a pesquisa. Ou seja, você pagou para produzir a pesquisa, um cara toma posse dela e vende ela a 50 dólares. Aí o Sci-Hub, uma mulher na Israel, uma mulher em Israel, fez um site que piratiou praticamente todos os artigos médicos científicos do mundo e liberou para todo mundo. Sci-Hub. Sci, Sci, Science. Science Hub. Geralmente é .st, mas se você digitar Sci-Hub no Google, vai aparecer algumas variações. Aí você pega o DOI da pesquisa, ou o link, ou o nome, joga lá no Sci-Hub, ele já libera o artigo para você, se eles estiverem liberados. Mas tem algumas outras formas também, que aí... É o jeito que eu abro os artigos médicos científicos, porque vários deles são pagos. Mas essa palestra realmente é menos científica sobre o jejum, mas tem uma palestra que é mais científica. O desejo por comida pela manhã é uma questão de hábito apenas. A fome matinal é uma doença cultural, e aqueles que sentem a maior necessidade são aqueles que mais precisam jejuar para a saúde. Aqueles que alegam que o café da manhã é a sua melhor refeição e que não conseguem fazer nada sem antes comer, são praticamente em linha com os alcoólogos que precisam de sua bebida antes de começar seu dia. Comer em excesso é tão generalizado da ignorância do conhecimento da fisiologia que poucos estômagos já tiveram o tempo de esvaziar-se por completo, assim descansando o suficiente, antes que sejam estufados novamente. Através de um jejum, nós deixamos as partes doentes no sistema digestivo descansar como faríamos com um osso quebrado ou uma ferida. é tão básico, mas tão básico, que só não entende que... Até criança entende. Entende? A gente ouve muito assim, mas você vai pular a refeição mais importante do dia? É. Tem algum... Só calma, 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 vamos lá. Em um jejum, o corpo se quebra, quebra suas partes defeituosas e então reconstrói assim que a comida é resumida, a realimentação é reintroduzida. A autólise é controlada, ou seja, a autólise é a autodigestão, é o que ocorre no ovo. O ovo existe um germe lá no meio, um micro-organismo lá no meio, que começa a comer a clara e a gema em prol de se transformar um pintinho. Ali são reservas nutricionais que são usadas para produzir uma nova vida, assim como a semente. A semente do abacate, você vê ela germinando, ali tem gordura, proteína, vitaminas, minerais, mas é para a reprodução da planta, não é para você, né? E ele... A planta se utiliza daquilo e se transforma num brotinho, de um brotinho uma árvore gigante. E aí citando o Shelton, a remoção de tumores pela autólise tem diversas vantagens em cima da remoção cirúrgica. Isso aí é uma citação do... Do meu livro... Jejum higienista. É, acabou a bateria. Jejum higienista. O processo cirúrgico é sempre perigoso e envolve riscos. A autólise é um processo fisiológico e não carrega nenhum risco. A cirurgia sempre diminui a vitalidade, portanto, adiciona a perversão metabólica que causou o tumor. O jejum pelo qual a autólise de tumores é acelerada, normaliza a nutrição e permite a eliminação das toxinas acumuladas, portanto, auxilia a remoção da causa do tumor. Após a remoção cirúrgica, tumores tendem a recorrer. O Shelton já falava isso e hoje em dia, como eu botei no dieta anti-câncer, therapy induces metástases. Metástases induzidas por terapia. Biópsia, como eu já falei, etc. Ele falava isso sem dados científicos. Após a remoção autolítica, existe pouca probabilidade da recorrência. Tumores geralmente recorrem em sua forma maligna após a remoção cirúrgica. A probabilidade de tumores malignos reaparecerem removidas pelo jejum. Como eu adicionei, o tumor só pode recorrer se o indivíduo volta a praticar por um período de tempo prolongado os maus atos que causaram o tumor. Então, a autólise é controlada, um belo indício disso é o girino. Ele não autoriza a cabeça dele para se transformar em um sapo. Ele autoriza só o rabo, a estrutura menos essencial, a estrutura que já é para ser autorizada. Ou seja, é um processo biológico muito inteligente, muito mais inteligente que a nossa inteligência consegue compreender. Então, o timo, por exemplo, é uma glândula autorizada com envelhecimento. Quando a gente está crescendo, o timo produz hormônios de crescimento e ele literalmente, depois que cresceu, não precisa mais, ele mata. Tipo, ele come internamente. Então, do menos essencial para o mais essencial. Essa que é a coisa que as pessoas não entendem. O jejum, ele não come músculo. Ele vai comer o menos essencial até realmente você faltar gordura e aí quando você acaba gordura, você não está mais jejuando, você está entrando em inanição. Aí, realmente, ele começa a comer músculo. Por isso, do menos essencial para o mais essencial. A nutrição é contínua, ou seja, nós estamos comendo durante um jejum, só que você está comendo suas reservas e não comida de fora. Porque jejuar, a perda da fome, a prostração muscular é o belo de um indício que a natureza não quer que você coma. E aí, só finalizando, quase finalizando, cura versus regeneração. E essa citação do Shelton, eu amo. Até quando entendermos completamente a significância do fato de que regeneração é um processo de vida e que o processo pelo qual a regeneração realizada é uma função do organismo vivo, tanto quanto o processo de gestão, respiração, circulação, eliminação, reprodução, podemos compreender que as tão chamadas curas podem vir e ir, mas regeneration goes, healing goes on forever. A regeneração continua para sempre. Então, literalmente, é o quê? Soca a parede e você vai ver o corpo regenerando o local. Não é verdade? Formou a casquinha ali, daqui a pouco voltou a pele da mesma forma que tinha antes. Continua socando constantemente ao ponto de passar esse processo de... sobrepor o processo de regeneração. Se você continuar socando, você vai causar uma grangrena e acabar perdendo a mão. Causar a destruição dos ossos. Mas, uma só vez, você consegue aturar. É o que a gente faz com o nosso organismo. Comendo comidas cancerígenas, diabetogênicas, ateroscleróticas, próteroscleróticas. Então, existe um redirecionamento de energia toda hora que você causa um dano. Desde o ventre da sua mãe, o organismo está lá tentando balancear tudo. Uma mulher, por exemplo, aumenta a absorção dela de cálcio ou de ferro em até oito vezes durante a gravidez. O corpo é inteligente, muito mais do que você. Então, se você está baixo em ferro, em cálcio, ele aumenta a absorção intestinal. Se você está alto, ele reduz a absorção intestinal. Ele sabe o quanto ele quer absorver. Mas, por vários fatores de estilo de vida, como, por exemplo, a carne é rica em ferro M. É um ferro não evolutivo com nós. A gente não consegue controlar essa absorção de ferro e acaba absorvendo muito mais do que a gente precisa. O que não acontece com ferro não M. Então, o jejum não é uma cura. Não é uma panaceia. O jejum só permite o corpo a se regenerar na medida do possível. Ah, mas jejuar perdi uma perna. Não cresce uma nova. A não ser que você vire uma salamandra ou eles consigam descobrir os genes que a gente perdeu de répteis para mamíferos mamíferos que não permitem mais mamíferos regenerar que nem répteis ou organismos mais simples como minhocas e por aí vai. Então, a gente chama isso de o limite da matéria. Ou seja, existe um limite de acordo com o tipo de organismo. Quão mais complexo é o organismo, menos a capacidade da matéria. Ou seja, por isso uma minhoquinha cresce em três novas. Você corta a cabeça dela, o rabo dela, o intestino dela, do rabo, vai crescer uma minhoca completamente nova. Ou seja, sem boca para comer, sem intestino para digerir, ela consegue se reprocriar. Então, regeneração é um processo biológico, isto é feito pelo organismo, portanto não existe um curandeiro ou alguém que possa curá-lo. Não existe um agente ou terapia curativa e principalmente não existe cura. Não existe alimento, droga farmacêutica ou qualquer coisa que cure. Apenas seu corpo se autorregenera. Portanto, toda cura é autocura. Eu acho que esse foi eu, acho que esse não foi o Shelton não, tem que dar uma olhada no livro. As quatro fases bioquímicas do jejum, gastrointestinal, glicogenólise, gliconeogênese, cetose. Ou seja, enquanto eu comi fruta, digere rápido, mas eu comi carne, digere lento. Então, você vai entrar no jejum dependendo do que, às vezes, você está digerindo ainda. Mas a gente pensa nesse processo de gastrointestinal mais ou menos os primeiros 24 horas que você parou de comer. Aí você começa a glicogenólise. Um pouco antes, um pouco depois, dependendo de vários fatores, mas glicogenólise é o quê? A quebra de glicogênio muscular. Você comeu, você cria o glicogênio muscular, o açúcar fica nos músculos, por isso que a gente tem essa aparência mais inchadinha. Isso aqui é a água para digerir o glicogênio. E aí, ólise é a quebra. Então, é a quebra do glicogênio para transformar em açúcar e isso ainda está gerando ATP. Depois você começa a glicoreogênio, você começa a transformar proteína e gordura e depois só gordura em açúcar. E depois você entra completamente em cetose de acordo com o terceiro, quinto dia, você está usando apenas corpos cetônicos para funcionar. É mais ou menos o esquema aqui de a quebra de gordura, glicerol, o lactato sendo quebrado, os aminoácidos sendo quebrados nos músculos através de produzindo lactato, gliconeogênese. E aí, os quatro tipos de descanso. Uma das coisas que nós higienistas sempre enfatizamos é não é só o descanso físico que as pessoas pensam, é o descanso fisiológico, ou seja, jejuar descansa os órgãos, jejuar de forma higienista descansa o mecanismo sensorial. O que a gente está fazendo aqui é muito diferente de a gente estar em uma cidade grande. Então a gente já sabe a nível científico que isso influencia vários níveis biomarcadores. O que você vê está influenciando não só o seu psicológico, mas também o seu fisiológico. Reduz a pressão arterial, batimento cardíaco, porque você está mais calmo vendo as cores da natureza, interagindo com a natureza. Então isso que nós higienistas falamos. Jejuar é descansar físico, fisiológico, emocional e sensorial. Sensorial seria aqui, você não está vendo mil carros passando, mas você também não está pensando na falta de dinheiro para pagar a conta, o seu marido te traindo, a mãe. Tudo requer processamento de emoções. Quanto mais a gente descansa, mais rápido a gente regenera perante a visão higienista. Quando quebrar o jejum e quanto tempo de jejum? Aí os genistas antigos falavam disso, hoje em dia a gente não fala mais, mas seria fasting until completion, jejuar até completar. A língua se torna clara, o hálito se torna doce, a temperatura corporal volta ao normal, a secreção salivária é resumida, o gosto ruim na boca termina, o olhar se torna claro e aguçado, excreto e sem odor, a fome retorna, sentida na garganta e na boca, assim como a fome. E só para finalizar, o cálculo da TMB e perda de gordura. Muita gente não sabe, mas a gente queima em torno de 1.300 calorias diárias. Ou seja, para você ficar parado, sua taxa metabólica basal é de 1.300 calorias. 1 kg de gordura corporal gira em torno de 8.000 calorias. Então, você bota aí 1.300 divididos por 8, vai dar aí uns 5 dias mais ou menos que você tem com 1 kg de gordura corporal. Se você for um homem de 100 kg com 10% de gordura corporal, que é bem baixo o percentual de gordura, você tem aí 50 dias mais ou menos para jejuar e ainda com gordura. E eu estimo um pouquinho mais, mas é... Como quebrar o jejum? Sintomatologia. No início do jejum, você tem medo que vai morrer. Durante o jejum, você fica se perguntando se você nunca irá morrer. O Shelton brincava disso, falando que as pessoas chegavam lá com medo de morrer. Aí, durante o jejum, às vezes elas estão vomitando preto, urinando preto, sensações horríveis, porque realmente é o mecanismo de reparo e aí elas querem morrer porque elas querem quebrar o jejum o quanto antes, porque se sente mal pra caramba. Fome real versus apetite. Sensação é sentida na boca e na garganta ao invés de no estômago. Não é associada a sintomas patológicos como dores, fraqueza, hipoglicemia, hipotensão arterial. O apetite é um desejo de comida, não específico. Ou melhor, é um desejo de comida específica. A fome real é um desejo de comida não específica. Eu te ofereço uma banana, você está com prazer de comer banana. Mas se você está com o seu apetite, eu te ofereço uma banana, você pensa, não, eu quero chocolate. E aí, como eu sempre brinco, ninguém alega vício ou compulsão alimentar por morangos ou brócolis. As pessoas falam tanto de compulsão alimentar sem entender que ninguém nunca viu um brócolatra ou um morangólatra. Dieta líquida não é jejum. Ou seja, você está comendo calorias. Então, isso é dieta líquida e não jejum de sucos. É, tem menos calorias, mas ainda assim tem alguma coisa. Perante nós, não. Contraindicações. Medos, esteroides, antidepressivos, medicação, cânceres terminais, sem supervisão, diabetes tipo 1. São geralmente contraindicações, mas cada instituição obviamente pode aceitar ou se negar a aceitar o paciente de acordo com o caso clínico. Porque eles não querem ninguém morrendo nas mãos deles porque morrer 300 mil pessoas por doenças heterogênicas é permissível. Morrer um por jejum dentro de milhares é um crime matou de fome. O ideal é fazer um jejum intermitente, né? Melhorar a saúde para poder depois fazer o... O ideal é, como eu falei, adotar um estilo de vida higienista. Não é jejum, não é dieta, não é... É o estilo de vida. É a matéria higienista como a gente falou ontem naquela palestra. Se a pessoa estiver tomando uma medicação contínua, tem que parar porque senão não é como utilizar o jejum? É, depende, né? Porque se você tem uma tireoidectomia, uma remoção da tireoide, você não tem como parar o remédio da tireoide, você tem como reduzir. Se você tem uma diabetes tipo 1, você não produz mais insulina. Então, os medicamentos usuais geralmente é recomendado, eles cortam por completo. Mas eu não mexo com isso. Eu nunca supervisionei jejum, tirando, eu trabalhei por dois meses na instituição de jejum. Mas é... Eu não posso alegar isso 100% e a gente ainda não tem muitos dados clínicos. Os higienistas fazem isso na... Tipo... Trial and error, né? Não é... Calma, só um segundo, um segundo, um segundo. Prometo que a gente já está acabando. O Dr. Shelton... Isso é um caso de estudo do Dr. Shelton, ou seja, o Sr. Art B, 70 anos de idade, jejou 42 dias sob minha supervisão a fim de tentar corrigir sua surdez, impotência, próstata alargada e congestão nasal, os quais o atormentavam por anos. No 36º dia de jejum, a arte recuperou de sua surdez depois de seis anos sem audição alguma e no final de seu jejum sua glândula, a próstata tinha diminuído para praticamente seu tamanho normal. Depois ele permaneceu três semanas em uma dieta de frutos e vegetais e descobriu que não era mais impotente, sua congestão nasal tinha sumido e a recuperação de sua audição era permanente. Tem vários outros casos clínicos no... casos, estudos, como a gente chama, no jejum higienista que eu peguei de vários livros de diferentes higienistas. Eu já ouviu bastante falar que a audição é uma das coisas que ele não vai recuperar. Aí tem outras melhorias aqui, mas é... Aí a pesquisa mostrando que pacientes submetidos a três semanas de jejum tinham sua fome e desejos por comida reduzidos, se tornando quase completamente abolida durante a última semana, o que não ocorria com o grupo fazendo dieta, ou seja, é o que a gente exatamente sente. Eu consigo ficar em jejum de boa, se eu botar um alimento na boca, eu vou comer até saciar. Eu vou comer até saciar. Eu não quero mais jejuar o dia inteiro. É até dormir de novo. Ou seja, é muito mais fácil jejuar do que fazer restrição calórica, né? E por isso que frugivorismo é a melhor coisa do mundo, né? Você come... Durante esses 40 dias você tem que ter uma alheada. Prometo, prometo. Eu já vou responder porque senão a gente não acaba hoje. E a gente não almoça hoje também. 11 pacientes obesos jejuando de 12 a 117 dias consumindo apenas suplementos e vitaminas de água. Ou seja, isso é uma pesquisa publicada no... Na Nature? Eu não me lembro onde que era. Eu tenho que abrir o jornal. No JAMA. Journal of Medical Association. Tá? Em 1964. Ou seja, em 1964 eles usavam inanição prolongada como tratamento pra obesidade severa. Eles chamam de inanição. Eles não chamam de jejum, né? Porque a gente diferencia inanição de jejum como eu mostrei ali, né? Inanição é muito diferente. É quando você realmente começou a catabolizar músculos e estruturas essenciais. E no final das contas, é... Eles colocaram 11 pacientes obesos jejuando até 117 dias, tá? Ou seja... Tem um jejum de... Tem um jejum de 384 dias documentados na literatura. Imagina a pessoa é muito bulosa, né? Sim, mas mais de um ano de jejum. Pensa. É... Consumindo apenas suplementos de vidro. O quê? Controle médico. É, esse... Também... Esse foi publicado no Post-Guardian Medical Journal. O... Eu vou acabar de mostrar ele agora. Bom, eles vão mostrando que os pacientes não tiveram problema nenhum, né? Mesmo com... Aí é o caso do Angus Barbieri publicado no Guinness Book. Aí é a pesquisa do Angus Barbieri, né? Que é, ó... 382 dias. Mas esses 382 dias ele ficou se alimentando de quê? Água. Da sua própria gordura. Ele era obeso, mórbido. Com 230 quilos parou, acho que com 80. E aí... Ah, mas aí eu não posso te dizer. Eles não devem... Eu acredito que não, mas é... Supervisão e instituição higienista é medicamente supervisionada. O Shelton sempre brincava. A escola de saúde do Dr. Shelton onde saúde é construída e não comprada. É... E o Pharma, que tá no meu segundo documentário, né? Um médico famoso americano, que jejuou 46 dias com o Shelton quando ele tinha 17 anos. Aí uma frase grande dele falando que está para chegar a época em que não oferecer essa abordagem nutricional substancialmente mais efetiva será considerada negligência médica. Aí o... O Goldhammer, o Goldhammer lá do North, na Califórnia. O Loren, onde eu fui jejuar, na Costa Rica. E... Os sintomas da doença são manifestações de um inerente princípio do organismo de restaurar o funcionamento saudável e resistir a agentes e influências que causam danos. E finalizando com Oliver Wendell Holmes, eu acho que é um decano de Harvard, na verdade, um médico. Eu firmemente acredito que se toda a matéria médica fosse... Que é utilizada na atualidade, fosse afundada no fundo do oceano, eu sei que vira um pilonasma, mas nos Estados Unidos é a única forma que eu consigo traduzir, seria muito melhor para a humanidade e muito pior para os peixes. E aí várias fotos, eu antes e depois, né? De jejuns longos. Ah! E eu, na época do MIBR, né? Na época do jogo, e depois, uns três anos atrás, quatro. A diferença do rosto. Fica mais... Seco pra porra. E como é que você recuperou a alimentação no dia seguinte? Você reintroduz com... Comendo o mesmo que eu como, fruto e vegetal. Mas já no primeiro dia? Fruto e vegetal, né? Obviamente em menores quantidades, mas é... Menores quantidades. É, mas é fruto e vegetal, é a mesma coisa. E por quê? É, mas é fruto e vegetal.